Nessa altura do campeonato, você já deve saber criar posts carrocês. O que você não sabe ainda é que o Canva tem uma funcionalidade escondida que vai te ajudar a criar posts de uma maneira muito mais rápida. E além disso, eu vou te mostrar também, além dessa funcionalidade, como é que você pode utilizar a inteligência artificial para criar posts carrocês de uma maneira muito simples e rápida. Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o Rob, aqui nós falamos sobre Canva, sobre design e sobre ferramentas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, tem conteúdos aqui todas as semanas. Vamos direto para o conteúdo. Estamos aqui dentro do Canva e eu vou te mostrar exatamente qual é essa novidade. Mas antes disso, eu quero te mostrar um exemplo aqui de post de carrossel para que você possa ver. Então esse exemplo aqui, eu tenho praticamente ali 10 páginas, ou seja, 10 lâminas, enfim, como você quiser. Deixa nos comentários como é que você chama isso daí. E aqui, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é que quando você cria um post de carrossel lá, por exemplo, no Instagram, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em relação aí a questão de onde posicionar essa imagem para que quando a pessoa passe de uma página para outra, essa imagem faça sentido. Tem que passar de uma maneira que parece que elas estão conectadas, né? Isso é uma dificuldade que as pessoas têm. O que acontece? Eu já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar o link do vídeo para você assistir, explicando uma maneira simples de se fazer isso, mas agora o Canva simplificou ainda mais. Então, vamos clicar aqui em criar um design. Nós vamos selecionar aqui qual o tipo de post. Então você pode selecionar, por exemplo, post quadrado no Instagram, esse aqui você pode selecionar ou você pode colocar um tamanho personalizado. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer aí um post de cinco páginas ou cinco lâminas. Então você vai multiplicar 1080 por 5, esse vai ser a largura, então nesse caso aqui 6.480 e a altura, nós vamos colocar aqui 1080, que é a altura padrão ali, tá? Então se você quiser alterar isso, tudo bem, mas nesse caso aqui nós vamos deixar dessa maneira. Você vai poder utilizar esse truque aqui da maneira como você achar melhor. Vamos clicar em criar um design. Automaticamente o Canva vai nos dar essa opção aqui para a gente poder criar o design. Então o que eu tinha dito para as pessoas anteriormente era que você pegava um quadrado, fazia ele ficar no tamanho de 1080 e esse quadrado você ia posicionando ele aqui para poder fazer a divisão certa. Mas agora ficou muito fácil de fazer isso, muito fácil mesmo. Agora basta você clicar aqui, olha só, em arquivo e aqui você vai clicar em configurações, adicionar guias. Automaticamente o Canva já vai adicionar algumas guias para você, mas o que você vai fazer aqui? Você vai clicar em personalizar e aqui, olha só, quantas colunas nós temos aqui? Nós temos seis páginas, na verdade. Então nós queremos seis páginas, eu vou deixar aqui colunas, eu vou colocar o número de colunas que eu quero, no caso são seis páginas, e aqui no espaço, ao invés de deixar 108 pixels, que é esse espaço entre as linhas aqui, eu vou colocar um, o número um. Automaticamente quando eu fizer isso, olha só, o Canva já vai dividir para mim certinho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Então eu tenho aqui as seis páginas do meu post carrossel, pronto, clico aqui em adicionar guias, as guias já estão aqui prontas para eu começar a trabalhar no meu post carrossel. E a mesma coisa aconteceu com esse daqui, olha só. Esse daqui que é um post que ele tem ali, vou mostrar para vocês aqui agora, ele tem dez páginas, tá? Então para fazer isso, o que eu fiz? Eu cliquei aqui em arquivo, olha só que interessante, configurações, vou adicionar guias. Como eu tenho dez páginas, eu vou colocar aqui dez, em personalizado, coloco pixels, pixel 1, e adiciono, pronto. Automaticamente o Canva vai fazer para mim aqui, um, dois, três, quatro, cinco, são dez divisões aqui, então eu tenho dez slides diferentes, e você pode ver que aqui, o corte, eu vou te mostrar daqui a pouco como é que você vai cortar, mas olha só, você pode ver que o corte fez certinho aqui em cima da mão do celular da moça. Então quando eu passar ali no slide, ele não vai parecer que a imagem está desconectada. Mas para fazer isso, daqui a pouco eu vou te mostrar qual ferramenta que você vai utilizar, e para criar o conteúdo do seu post carrossel, você pode usar sim o chat GPT, você pode usar outras ferramentas, mas o Canva tem também aqui dentro, a ferramenta de inteligência artificial do Canva. Então você pode, por exemplo, clicar aqui em criar um design, seleciona aqui Docs, para selecionar documento, e aí você vai lá e vai pedir para a inteligência artificial do Canva, por exemplo, olha só, vou colocar aqui texto mágico, me dê, crie um post carrossel, com cinco slides, explicando o motivo, todos amam o Canva. Então eu pedi isso aqui só como um exemplo, você pode pedir o que você achar mais interessante, o texto mágico do Canva, eu já expliquei aqui como é que funciona. Então olha só, então aqui ele dá uma introdução, o Canva é a ferramenta de design gráfico online, que tem conquistado corações de muitos, e aí você vai pegar isso daqui, e vai trazendo lá para o seu design, e vai colocando e vai formatando, da maneira como você achar melhor. Então você pode pedir algo no seu nicho, e ir formatando isso, e ir trazendo esse conteúdo, e ir acrescentando, enfim, colocando as imagens, colocando o fundo, eu já fiz um vídeo completo aqui, explicando como é que você faz o post carrossel, e você pode ir colocando as imagens aqui no meio, porque essas imagens não vão ficar cortadas, então vamos supor que eu coloque a imagem dessa modelo aqui no meio, olha só, vamos colocar aqui, vamos clicar em editar, e remover o fundo. Automaticamente, está vendo? Se eu colocar mais uma imagem aqui, eu vou colocar a mesma só para que vocês possam ver, tá? Então, eu posso colocar no meio, posso colocar outras imagens aqui, e depois que eu terminar de montar o meu post carrossel, que ele ficou mais ou menos assim, que nem esse aqui que eu montei, por exemplo, tá? Depois que eu terminei de montar o meu post carrossel, eu vou utilizar uma ferramenta grátis para poder fazer o corte desse post carrossel, para eu poder postar. Bom, e agora nós vamos pegar a ferramenta grátis que nós vamos utilizar para fazer o corte do nosso post carrossel, tá? E existem aí diferentes tipos de post carrossel. Tem post carrossel que você não precisa cortar, e se você quiser usar uma imagem assim, entre dois slides, como eu estou utilizando aqui, sim, você vai precisar cortar esse post carrossel. E é só você fazer o download disso, faz o download lá em PNG, coloca uma resolução um pouquinho maior, faz o download, e depois você vai entrar nessa ferramenta aqui, que chama-se Pine Tools, tá bom? É uma ferramenta aqui que é grátis, você vai entrar nessa ferramenta, ela tem uma versão aqui, inclusive, você pode mudar aqui para espanhol, caso você não entenda inglês. E aqui dentro da ferramenta Pine Tools, eu vou mostrar para você, você vai clicar aqui em Choose File, olha só. Depois que você fez o upload do arquivo aqui, você vai selecionar Horizontal, e aqui a quantidade de blocos, nós vamos colocar 10. Pronto. Automaticamente, clica aqui em Split Image, ele vai fazer para a gente aqui, a separação das imagens, a gente vai fazer o download. Depois que a gente fizer o download, eu vou te mostrar como é que vai ficar. Olha só que legal. Depois que a gente fizer o download, ele já vai abrir aqui para mim, e olha só que legal como é que ficou. Tá vendo? Ficou perfeito. E aí, você pode ver que passa de um lado para o outro post, de forma correta. Se eu tivesse uma imagem entre cada uma das páginas, ela ficaria com aquele corte, mas a pessoa está passando para o lado, então não ia perceber. Então é muito simples de ser utilizado, e além disso, você pode utilizar também, não somente a inteligência artificial do Canva de texto, você pode também utilizar a inteligência artificial do Canva para poder criar imagens. Então você pode vir aqui, e pedir para o Canva criar para você, uma imagem de algo que você quer ver. Então, por exemplo, uma pessoa segurando um telefone. Um exemplo. Tá bom? Celular. Então vamos colocar aqui, foto, e pedir para o Canva criar isso para a gente. Enfim, você pode trazer suas próprias imagens, mas o ponto aqui é que você pode utilizar o Canva, e essa nova funcionalidade das réguas, aqui do Canva, para poder colocar aqui, e utilizar no seu post carrossel, de uma maneira muito simples e muito rápida. Deixa nos comentários aqui, se você já tinha visto isso, você já sabia que dava para fazer dessa maneira ou não, quis trazer essa atualização para você, porque eu acho que é algo muito importante, vai ser muito útil para você, tá bom? Dá um olhinho aí nos links da descrição. Te vejo no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.